Liga lá, e quando liga lá o negócio fica estreito pro diabo, ele pede de goleada E nessa noite ele já tá com uma goleada, porque Deus marcou o encontro contigo nessa noite Se eu louvar o Senhor, eu navegarei, fecha os teus olhos e liga lá no trono Aleluia, porque Deus ele opera em louvores, Aleluia, Deus ele cura em louvores Ele batiza em louvores, Aleluia, porque ele é santo Ele é mesmo de ouve, de hoje e de sempre, se ele batiza em louvores, ele batiza em nós Se ele cura em louvores, ele cura em louvores, ele cura em louvores, ele cura em louvores Então ele vai terá, na sua vida, poder menos Eu navegarei Aleluia, faz os teus olhos e liga lá no trono Eu navegarei Eu navegarei No oceano, no Espírito E ali adorarei Aleluia, 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 Ale A explicação é a gente que tem que ter sem nenhuma explicação Já que ele deixa no meu tim Espírito, Espírito Que nesse novo fogo Meu, quem come, tem de longe E vem de mim, tem de novo Deus, 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 Deus Chamei, 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 chamei Vem de longe, vem de longe Oh, quem tem de longe E vem de mim, tem de novo Ele me abre, eu me aburrei Abre-se a minha vida Oh, quem tem de longe Ele me abre, eu me aburrei Abre-se a minha vida Abre-se a minha vida Abre-se a minha vida E vem de longe Abre-se a minha vida Abre-se a minha vida Abre-se a minha vida Seja cheio, seja cheio Receba presença, receba banquista Recebaず Quem é o Deus do céu Quem é o Deus do céu Aplausos Amém. Amém. Amém.